Nosso decore com um ambiente lindíssimo da Casa Primori, com a arquiteta Simone Lima. Simone, parabéns pelo seu projeto. A gente vê que é um projeto que você traz criatividade. Começando pelo tamanho do ambiente. Aqui, por exemplo, são quantos metros quadrados? São 20 metros quadrados, Lelinha. E que você fez um aproveitamento sensacional. A ideia aqui, Lelinha, foi criar um projeto de um ambiente moderno, elegante, com elementos naturais. E que criasse integração também dos ambientes. E você fez isso maravilhosamente bem, Simone. A gente nota realmente, vocês vão ver, que tem muitos itens aqui que trazem e remetem a essa questão dos elementos naturais. A natureza para dentro de casa. E você também trouxe uma ampliação do ambiente. É impressionante, gente. A gente, quando chega aqui, primeiro que você não imagina que você está num ambiente de 20 metros, 22 metros quadrados. Como é que você conseguiu isso? É, aqui nós utilizamos de forma inteligente os espelhos, né? Que ele, além de ser uma peça decorativa, ele serve para ampliar o ambiente, trazendo leveza, luminosidade para o ambiente. Olha que legal. Bom, gente, a dica número 1, então. Os espelhos. Para muitos, foi lá. A gente já sabia dessa questão do espelho. Mas não da forma que a Simone trouxe para esse ambiente. Porque quando a gente olha... Eu, quando cheguei imediatamente nesse apartamento, Simone, e eu olhei, por sinal, muito bem feito. Importante falar que a Casa Primori faz toda essa parte de espelho, de vidros, e faz maravilhosamente bem. Porque quando eu olhei, Simone, eu achei que era uma parede. E, na verdade... Bom, é uma parede, né? É, uma parede de espelho. Ele serviu também para disfarçar tanto a porta do lavabo quanto a porta do corredor, que dá acesso para os quartos. Então, ele possibilitou, além dessa ampliação, integrar os ambientes, que foi a integração dessa parede com o painel da sala. Que nós utilizamos na parte superior do painel, os espelhos também. Olha que legal. Quer dizer que essa questão de você integrar o ambiente, ela também tem uma questão de continuidade. Sim. Digamos, você usa um produto. Isso aí é uma dica muito legal para vocês. Então, você está ali usando um espelho, por exemplo, naquela parede que ficou sensacional, gente. Imagina uma parede branca com duas portas. É isso que existia antes. E agora você vê essa unidade. E para você complementar e dar essa questão de continuidade, é bacana você continuar, então, com o mesmo elemento. Sim, com o mesmo elemento é possível criar continuidade e integração dos ambientes. Bom, e aqui, além de você criar uma situação super bacana, você ainda criou uma parede aqui no fundo, gente? Ficou muito linda. Que trabalho é esse? Aqui nessa parede utilizamos os bocerris da Santa Luzia. Geralmente, já vem pronto, né? E também, também, com tamanhos padrões. Mas nesse caso aqui, utilizamos os rodameios que você consegue trabalhar de forma livre, vários tamanhos. E fora que são super simples e fáceis de serem instalados. Bom, que isso faz toda a diferença, né? Mas muita diferença. Hoje em dia, você conseguir fazer uma reforma, uma repaginação na sua casa, sem sujeira, sem aquela coisa da obra, é sensacional. Que eu acho que é o que muita gente tem medo, né? Falando, não, não vou mudar, porque, ai meu Deus, eu vou pôr o pedreiro, vou mexer com toda aquela sujeira da obra. Então, quer dizer, uma obra limpa e prática faz toda a diferença. Faz, porque hoje em dia, muita gente tem medo de reformar um apartamento que seja, por conta dessa dificuldade de sujeira. Então, tem materiais hoje em dia no mercado que possibilita você fazer esse tipo de obra com o mínimo de sujeira e trabalho possível. Olha que bacana, a Casa Primori traz tudo isso em muitos itens, como, por exemplo, aqui o rodapé. O rodapé também vem pronto? Sim, vem prontos as barras e, nesse caso aqui, utilizamos no branco, mas também pode ser pintado, da mesma cor da parede, dos bocerris. Aí é como a criatividade mandar. Olha que barato, gente. Isso aqui é uma coisa sensacional. Eu vi que você montou aqui, foi pro tom de verde, né, com esse rodapé branco que ficou lindíssimo. Mas, na verdade, você pode colocar a cor que você quiser, você pode pintar e tem a possibilidade de vir já colorido? Sim, tem várias tonalidades, texturas e tamanhos. Olha, é sensacional. Bom, já que nós estamos falando de uma obra sem sujeira, vamos falar daquilo que arrepia o cabelo de muita gente, que eu vi que aqui você usou um piso que é sensacional, que são os vinílicos. Você utilizou aqui um vinílico da Casa Primori. Isso, da Casa Primori. Como a ideia foi trazer esse ambiente de natureza, aqui utilizamos o piso vinílico, né, que é o tom amadeirado, esse que colocamos aqui. E o piso vinílico, diferente do laminado, ele pode ser molhado, ele... Ele, só desculpa te interromper, ele pode ser molhado? Pode, ele é resistente à água também. Gente, que maravilha, porque assim, aquela coisa mais antiga que tinha, dos laminados, do carpete de madeira, se caísse assim, uma gota de um copinho de água já era, né? É, não pode nem ver água. É, diferente do laminado, o vinílico, ele é resistente à água, resistente às chamas, cupins, né, e fora o conforto acústico que ele proporciona para o ambiente. Agora, gente, essa questão do conforto acústico é sensacional. É importante a gente falar da esquadria, que também faz parte do mix da Casa Primori, aliás, faz muito parte, tem esquadrias maravilhosas. Aqui, nesse projeto, Simone, vocês tiraram a original que tinha e colocaram essa esquadria? Isso, nesse caso é uma esquadria de alumínio, né, e trocamos por uma de PVC. Que aí, junto com o piso vinílico, o conforto acústico é sensacional. Bom, gente, é mais do que conforto acústico. Na minha opinião, é uma vedação de sons. Porque, olha, é impressionante. Na hora que a gente fecha essa esquadria, isola o som lá de fora de uma maneira, assim, super bacana. Porque, inclusive, hoje em dia tem muita gente que mora aí em apartamentos, ruas movimentadas, avenidas, que tem aquele barulho da rua. Quer dizer, você fechar uma janela, uma porta dessa e conseguir ter essa isolação acústica, poxa, é muito legal, né? Sim, Lelinha, ela traz esse conforto acústico, fora a estética, que é diferenciada das outras esquadrias, né? Com certeza, e muito diferenciada. A gente vê que ela é bonita, né? E a gente quer isso, a gente quer um ambiente confortável, gostoso, mas que tem essa questão da beleza, da estética. Você tá de parabéns pelo seu projeto. Obrigada. É verdade, é um projeto lindo, bacana, com itens de primeiríssima da Casa Primori. A gente vê que aqui você usou de muitos produtos da Casa Primori, como o espelho, as esquadrias, o piso, o bucerri. Enfim, você criou um ambiente integrado, bonito, bacana. Parabéns, projeto maravilhoso. Muito obrigada. E tudo isso é no nosso decore pra você. A Casa Primori, que tem um mix sensacional de produtos, hoje trouxe vários deles em um único ambiente pro nosso decore. Porque o nosso decore é levar o melhor que existe do universo da arquitetura e decoração pra você.